Que legal! Eu tenho muitas aulas da TV Justiça, no artigo 5º, no Saber Direito, na TV Cresce, do Conselho Federal, e essas aulas ficam à disposição, ou a aula completa ou trechos, né? E eu fico feliz porque ajuda muita gente, né? Muita gente manda carta, manda mensagem, e-mail, falando, ó, professor Júlio, não caí num golpe por causa do senhor, eu fico muito feliz. A intenção é essa, é ajudar e contribuir, viu? Se acompanha a minha aula, eu fico feliz também, porque quando eu atendo fica mais fácil, porque já conhece o mundo do direito imobiliário. Eu fiquei muito feliz agora, antes de atender vocês, você vê o que a gente fala é verdade, né? E como é feito com amor. Contrataram um advogado, um casal muito simpático com a filha, contrataram um advogado e informaram o advogado e a advogada, que invadiram o imóvel deles, o imóvel urbano. E aí o advogado e a advogada, pum, soltou uma ação de reintegração de posse. Só que eles assistem as minhas aulas na TV Justiça há muitos anos. Quem assiste a minha aula, eu explico do A a Z, igual o meu livro mesmo, de A a Z. E aí eles chegaram à conclusão que a ação estava errada. Por quê? Porque a ação foi feita a ação de reintegração de posse diante da invasão, mas eles tinham um registro. Então eles fizeram o quê? Eles pediram para a advogada cancelar o processo, cancelaram, né? Fizeram a rescisão do contrato e aí vieram me perguntar para o senhor, estava certo ou estava errado? Como eles rescindiram o contrato, eticamente eu posso falar, estava errado e muito errado. Porque se você tem um registro, para que você vai fazer uma reintegração de posse? Você vai entrar numa briga que você tem que provar a posse? Se você tem um registro, você vai provar o que você tem um documento, que é uma certidão só, uma folha só e ganhar a ação. Ganhar a ação com facilidade, né? Então a escolha da ação é muito importante, gente. Não só a ação, mas a tese. Quando você erra a ação e erra a tese, acabou. Além de ficar frustrado, você vai ter um prejuízo, né? Fique à vontade, gente. Pode falar, viu? Do jeito de vocês, tá? Nossa, desde 1963. Uma bela posse, né? Eles tinham filhos? Eles tinham filhos? Só o sobrinho, tá? Não. Tchau. 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 Amém. Não formalizou, não deixou ele formalizar. Ah, que legal. Meu sentimento recente, né? Amém. Nossa, gente, meus sentimentos pra vocês, tá? As coisas aconteceram rápido demais também, né? Amém. Ah, então sempre teve essa questão do aluguel, sempre teve. Tá. Amém. Amém. Esse caseiro... Desculpa cortar vocês com muito respeito, muito carinho. Esse caseiro é registrado, CLT. E quem paga é pela família. Não quis formalizar também, né? A situação não permitiu, né? Na época formalizar, por falta de vontade da outra parte também, né? Talvez um pouquinho de falta de conhecimento do avô de vocês também, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Construiu um canil e pegou um pouquinho do espaço do imóvel rural do vizinho, né? E quando a gente fala pouquinho é pouquinho mesmo ou foi um pedação? Pode falar a verdade pro professor aqui. Dois metros, tá? Pelo tamanho da área rural não é nada, né? Pelo tamanho da área rural não é nada. Pelo tamanho da área rural não é nada. Pelo tamanho da área rural não é nada. Na verdade a casa ela tá aqui, ó. Um exemplo, tá? Só pra ficar didático, não é isso? Não é isso? Tá? 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 fazer uma topografia, uma topografia bem feita, com a planta mural descritivo. E aí, o grau, o grau, o grau, o grau, o grau, o grau. E aí, o grau. Obrigado. Obrigado. Não, conta comigo que eu vou explicar tudo pra vocês aqui. Eu entendi muito bem a história, parabéns. Se quiserem falar mais alguma coisa, contar, fica à vontade, tá? Mas... Tá. Entendi. Não, conta comigo que eu vou explicar direitinho pra vocês a realidade, viu, gente? Porque eu tô vendo que vocês têm noção, mas as informações, elas estão distorcidas mesmo. É normal, vocês não são da área, eu tô aqui pra ajudar vocês. Gente, o uso do capião é algo fantástico. Fantástico. O uso do capião, eles servem pra regularizar o imóvel através da posse. Nós temos três requisitos pra fazer o uso do capião. Posse, mansa e pacífica e ânimos do homem. Pra pensar em uso do capião, o judicial, o extrajudicial, o administrativo, porque tem três procedimentos, né? Nós temos que ter isso. É o básico, é o coração do uso do capião. Posse de 2 até 15 anos. Manse e pacífica. Eu não posso ter sido processado. Boletim de ocorrência não tira a posse. Notificação judicial e extrajudicial não tira a posse. Manse e pacífica. O que tira a posse e manse pacífica, gente, é somente as ações possessórias, reintegração de posse, interdito proibitório, manutenção de posse, e as ações petitórias. Como a ação reivindicatória, emissão na posse, resgate. Então nós temos aí seis ações que vão tirar a posse e manse pacífica de fato. Somente seis. Não tem mais que isso. Boletim de ocorrência, notificação judicial, restajudicial, outras ações não tiram a posse e manse pacífica. E eu preciso do trânsito e julgado. Eu preciso da decisão dessa ação e não pode ter recurso. Tem que ter o trânsito e julgado. Então tirar a posse e manse pacífica não é algo tão fácil e também não é tão simples pra perder. O uso campeão, gente, olha que legal. Eu consigo... Eu tenho duas matrículas aqui, ó. Esses dois livros meus aqui, ó. Eu tenho duas matrículas. Falta aqui, ó. Duas matrículas. Eu consigo unificar uma área. Eu vou transformar dois livros... Dois livros num livro só. Numa matrícula só. Então o uso campeão, ele serve pra... De fato, ele consegue unificar áreas. Eu consigo transformar duas matrículas numa só. E eu consigo também no uso campeão fazer o quê? Eu consigo... Além de unificar áreas, juntar duas numa só, eu consigo separar. Separar. Então eu tenho duas matrículas aqui, ó. Um imóvel meio em L. Vai, tô usando como exemplo. Eu consigo só onde eu tenho a posse, fazer o uso campeão. Então essa ideia de vocês é uma ideia que eu entendo perfeitamente. Por quê? Porque a área é desse tamanho aqui, ó. Só que vocês podem fazer o uso campeão só da onde vocês têm a posse. Aqui, ó. Esse cantinho aqui. Vocês vão... Existe um boato bobo, gente? Ah, eu preciso fazer o uso campeão de tudo. Mentira! Quem fala uma barbaridade dessa tá falando besteira. Porque a graduação de direito, ela é muito ruim. Ela ensina... Nós temos 36 espécies de uso campeão. 36. Nós aprendemos na graduação, sim. Eu dou aula todo dia, na graduação e na pós. É muito diferente. A faculdade de direito, ela é muito ruim, gente. Eu acho que isso acontece com todos os cursos, né? Mas de direito é muito ruim. E não venha com marca, não. Com etiqueta. Porque a minha é pública, é tudo... E se não for pior? Se não for pior? Porque talvez o professor é mais acomodado ainda. Então, gente, infelizmente, tem muitas besteiras que a gente escuta, né? Ah, eu tenho que fazer o uso campeão de tudo. Não. Você tem que fazer o uso campeão e você tem a posse exclusiva. Você tem a posse exclusiva só desse cantinho aqui, ó. Então faz o uso campeão só desse cantinho. Precisa fazer o uso campeão de tudo. Dentro dessa linha, dá pra enxergar o uso campeão. Só que qual que é o problema? Nós temos 36 espécies de uso campeão. Então tem o uso campeão que tem limite de metragem. Algo em torno de 5 espécies. O imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, se for urbano. Se for rural, não pode ultrapassar 50 hectares. Mas tem muitas espécies que não tem limite de metragem. Outra coisa que eu vi que você ficou receoso. Ah, porque tem imóvel no nome. Acho que você pensou algo assim e eu consegui entrar onde você pensou. Tem o uso campeão que você não pode realmente ter outro imóvel no nome. Um pedacinho que seja. Uma fração ideal. Mas tem muitas espécies que você pode. Você pode ter vários imóveis. Eu tenho uma construtora aqui que só dessa construtora eu tenho mais de 40 ações em andamento de uso campeão. E olha que eles têm mais de 100 imóveis. Então pode sim. É boato bobo também. Quando eu falo imóvel no nome, é propriedade. É a certidão de propriedade do seu nome. É a matrícula do imóvel. Cartório de imóveis. Não interessa ser casa, ser terreno, ser apartamento, ser rural, ser urbano, ser residencial, ser comercial. Poderia. Poderia ser feito somente no seu nome, no nome dos dois. Só que qual que é o problema que eu enxergo aí, tá? Dá pra fazer uso campeão só de um pedacinho, muito tempo de posse. Só que eu enxergo o quê? Eu enxergo que a matéria de defesa do outro lado tá muito bem plantada. Então é um uso... Esse uso campeão pode ser feito? Pode. Pode ser feito, mas se o outro lado se habilitar esse uso campeão, ou seja, entrar na ação, eles têm muitas ferramentas pra queimar o uso campeão. Para que o uso campeão de vocês seja improcedente. Por quê? Olha só, pensa comigo, ó. Primeira ferramenta que eles têm, que eles possuem. Eles têm um caseiro na área aí. Aí, o caseiro tá aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. O caseiro tá aqui. Tá vendo o caseiro aqui, ó? Até aí dá pra sair fora. Dá pra justificar. Falou, ô juiz, ô juíza, vou poder judiciar com todo respeito. Ele não quer o uso campeão da área toda. Se tem caseiro ou não tem, ele toma conta da área aqui, ó, remanescente. A pequena área aqui... Ah, entendi. Então ele nem mora no local. Tá. Mas daria pra... Pra que... Um zelador, né? Tá. Daria pra quebrar essa tese, essa alegação do caseiro. Primeiro porque ele nem mora no local. Pronto. Segundo, que também não deve ser nem CLT. Se for também não vai mudar muita coisa. Até aí legal, acho que dá pra conseguir justificar, vamos dizer assim. Aonde eu tô enxergando um problema muito sério. Esse aluguel, gente. Esse aluguel não foi inventado por acaso. Quem criou esse aluguel deveria, sim, estar muito bem orientado, gente. Muito bem orientado. Por quê? Porque o aluguel, nós temos três requisitos pra fazer o uso campeão. Posse? Legal, tem. Mas se pacífico até hoje ninguém foi processado. Também tem. Você prova através das certidões do distribuidor cível. Só que o problema tá aqui, ó. Animos domini. O animus domini, se eu pago aluguel, seja muito, seja pouco, seja um valor simbólico, ou eu tenho um contrato de comodato, de empréstimo gratuito, eu quebrei esse requisito, gente. Eu quebrei esse requisito. Mesmo não terem o contrato. Por quê? Porque a parte contrária, na hora que se habilitar no seu uso campeão, no uso campeão de vocês, ela vai apresentar o quê? Os extratos. E vai estar lá o depósito. Dando um exemplo, tá? Dia 5, dia 4, dia 3, dia 10, dia 12. Mas tá lá. E como que vocês vão justificar isso? Esse é o problema, entendeu? A não ser... Hum... Agora... Qual que é o problema? É... Tá. Até aí. É uma informação que você tá me passando. Uma informação que dá pra... Dá pra... Para escapar. Para alegar. Só que nós temos uma situação aí. Se aparece esse... Pronto. Pronto. É... Até aí. Ótimo. Então dá pra escapar dessa alegação de aluguel. Daria até pra falar que vocês estavam pagando, já há muito tempo, o imóvel parcelado. Foi feito um negócio verbal, de compra de parte da área, e estavam correndo pagamento de forma verbal. Concorda? É uma saída. Porque... Como nós temos uma imobiliária no meio, uma imobiliária com funcionários, pode ser que esse uso campeão, na habilitação deles, pode ser que isso vai parar num fórum, na audiência. Pode ser que o juiz, diante das contradições, convoque, agende uma audiência. Nessa audiência, pode ser que levem a funcionária da imobiliária. E a funcionária da imobiliária, entendeu? A funcionária da imobiliária, ou através do depoimento pessoal, ou através da declaração por inscrito, ela vai falar que ela recebe aluguel. Talvez aí vai falar o quê? Vai falar que vocês compraram imóvel, estão pagando parcelado até hoje? Poderia ser uma linha de raciocínio. Eu vejo que o uso campeão é impossível, mas se o outro lado se habilitar no processo e souber usar o que eles têm a favor deles, pode prejudicar e se o uso campeão vocês podem perder, gente. A poça é muito boa. Mesmo porque pagar para uma imobiliária, você está pagando aluguel, entendeu? Você está pagando aluguel. E isso é fácil de provar. Tudo bem, é feito o pagamento em espécie. Mas é fácil de provar, gente. Por quê? Porque a funcionária da imobiliária vai lá, presta um depoimento, faz uma declaração, mata a notarial, pronto. Acabou atrapalhando vocês aí. Então, o que eu penso? Está tocando, vamos lá. Tá bom, tá bom. Fica à vontade. Fica à vontade.